O que a gente enxerga para nós mesmos como sucesso? Muitas vezes, em vários colegas de trabalho e durante esses 15 anos de carreira, até somados à faculdade, enfim, eu acho que a gente está acostumado ou programado a pensar que o sucesso está atrelado a, de repente, um cargo ou a um sucesso financeiro, mas muitas vezes a definição de sucesso ela tem mais a ver com alguma coisa que é, aí sobre o meu ponto de vista, tá? O encaixe entre aquilo que você gosta e aquilo que você faz do que efetivamente buscar de uma maneira extremamente ambiciosa um desejo que não é necessariamente seu, mas que simplesmente por um convívio social você acha que ele é o seu grande sonho e que ele é o seu grande termômetro de, em algum momento, falar olha, eu cheguei lá. E eu acho que na minha trajetória profissional, e eu agradeço muito por ter aprendido isso e ainda ter bastante tempo aí para frente da vida, para poder reverter algumas das escolhas que eu tomei lá atrás, algumas das decisões que eu tomei lá atrás, mas quando eu cheguei em alguns cargos de liderança, eu comecei a olhar para trás e eu percebia que, por exemplo, eu era promovido, eu chegava num cargo maior, eu olhava para trás e eu falava, cara, mas não é isso, né? Não é isso que me deixa feliz, ou não é isso que me deixa, me faz se sentir autorealizado, né? Falando um pouquinho de pirâmide de Maslow aqui, já puxando para o Clayton aqui um pouco da parte do conceito de marketing, né? Mas essa sensação de sair sempre correndo atrás de alguma coisa e nunca se sentir 100% completo foi algo que mexeu muito com a minha cabeça nesses últimos anos, né? E eu quero trazer para reflexão que, na verdade, o que hoje me ajuda a me sentir num local de sucesso é justamente o que aconteceu na página de trás do meu currículo, que é, enquanto eu estava lá batalhando, lutando no dia a dia, como tantos brasileiros fazem todos os dias, né? Para conseguir pagar suas contas, para conseguir realizar aí parte dos seus sonhos, eu fui passando por alguns desafios, né? E eu costumo atrelá-los à parte profissional. Então, quando eu achava que eu era estagiário ali da vida, estava super animado, conhecendo tudo do zero e etc., eu tive um câncer, que por muito tempo era um tabu para mim falar sobre isso. A forma como esse câncer, a notícia desse câncer chegou, para mim foi muito chocante. A princípio, e aí até expondo um pouco mais, mas porque eu estou me sentindo à vontade, estou me sentindo em casa aqui com vocês, mas ele chegou para mim numa notícia de que era um câncer que tinha menos de 100 casos no mundo. E que era, puta, por conta disso, não sabia se era perigoso, não era perigoso, tinha que fazer tudo às pressas, e eu acabei sendo submetido aí a duas cirurgias, radioterapia em seguida, mas o lado psicológico de não saber o tipo direito, como que era, o que ia acontecer com a minha vida. Eu era recém-casado na época, me deu um mega susto. E em seguida, mais para frente, enfim, foi uma superação passar por isso, voltei para o mercado de trabalho. Muitas vezes, quem passa por um câncer tem esse efeito rebote, que é, o cara vira Iron Man, a pessoa vira super atleta, nadadora, enfim. Eu acabei focando muito na parte do trabalho e jogando grande parte da minha energia para lá e me dedicando muito ao trabalho de novo. E aí eu fui crescendo mais um pouco e etc. E de repente veio um divórcio. O Bruno focou demais ali no trabalho, eu acabei perdendo a mão e, dentre alguns outros motivos, mas, assim, acabei passando por um divórcio, que foi um grande segundo choque. Fui aprendendo a lidar com ele. Pô, tenho que me reinserir aqui na sociedade, que às vezes a gente acaba vivendo um casamento um pouco mais afastado. E, enfim, superei, voltei, voltei para o mercado de trabalho. Enfim, na verdade, continuei no mercado de trabalho. E aí a última pancada foi um burnout, que é uma expressão que hoje está ficando cada vez mais comum, mas que acho que muita gente já sofria coisas parecidas há bastante tempo, mas é um estágio ali emocional, psicológico, de, basicamente, esgotamento. Cada um vive isso de maneiras diferentes. Eu acabei ficando quatro meses afastado do mercado. Tive aí um período bastante difícil, chegando ao ponto de não poder ficar sozinho em casa. Então, imagina, você construiu um patrimônio, você construiu a sua independência, e aí, de repente, você está com a sua mãe e o seu pai cuidando de você, porque você não pode ficar sozinho em casa, porque a sua própria mente te leva a lugares bastante sombrios, eu diria, né? E essa sequência de informações que eu estou trazendo para vocês aqui, elas mudaram o meu conceito de sucesso. Elas mudaram a percepção que eu tenho hoje sobre o que eu acredito como sucesso. Então, para mim, estar hoje aqui no InsiderCast e poder falar sobre a minha história e ouvir o que vem depois, pessoas me procurando e falando poxa, eu passei por coisas parecidas e não falava sobre isso. Tinha vergonha, tinha medo, tinha receio, não gostaria que me olhassem com cara de dó, não queria que olhassem o meu lado profissional e falassem, me desqualificassem por causa de algo que mexeu com a minha cabeça ou mexeu com o meu físico. Ter esse tipo de feedback, para mim, é um conceito de sucesso, faz parte do meu conceito de sucesso, até mais do que hoje o meu próprio cargo. Então, volto com a gratidão aqui do começo da nossa conversa, porque hoje eu acho que eu estou no lugar que eu gostaria de estar, no momento que eu gostaria de estar, que é exatamente esse bate-papo, trazer essa história à tona, gerar identificação com pessoas que estão passando por algo parecido ou com pessoas que passaram por algo parecido e estão aí nesse mundão dando a cara tapa, trabalhando, ralando, poder falar sobre isso e, de repente, de alguma forma, ser um exemplo positivo. É isso que me faz achar que eu sou bem-sucedido.